Irmãs, irmãos queridos, alegremos-nos e esperemos que os nossos nomes sejam escritos no livro do reino dos céus, empenhemos-nos, encarnados e desencarnados, para atender o suave e doce chamado de Jesus, para que lhe sigamos as pegadas, não desdiversemos, não nos enganemos, nem enganemos a ninguém, o sentido profundo da vida é amar, sejamos nós, aquele que amamos sem qualquer interrogação, que logremos colocar Jesus no hádito do nosso coração, para que a sua seja a nossa voz, os seus sejam os nossos atos, nunca houve tanto sofrimento no mundo, tanta tecnologia de ponta e tanta solidão, Temos todos carência de ternura, de entendimento, porque ainda traímos, dominados pela sensualidade, ainda amaldiçoamos, no desejo injustificável, de ocupar posições transitórias, que nos enganam, que o nosso esforço, em uma conexão, entre o mundo espiritual e o mundo físico, seja de luz, para que a madrugada, da era nova, inunde a terra em sombra, desses dias, com a dúrcida figura de Jesus, ouvisteis, as narrações, traçadas, pelo sentimento amoroso, dos servidores, de última hora, pelas suas bocas, falaram, as vozes imortais, pela ternura, de cada um, recebestes, o pábulo divino, da verdade, repartiu, e repetiu, alimentai-vos de luz, para que nenhuma sombra, permaneça, em vosso amanhecer, e repetindo, os quinhentos da galiléia, idem e pregai, com exemplo, a sociedade está cansada, de âncoras, de vozes trabalhadas, e de discursos, bem formulados, apenas repetindo palavras, as nossas, nascem, nas fontes augustas, da espiritualidade, para onde marchares, e cede, em qualquer circunstância, aqueles que amam, jamais, vos arrependereis, por haver desamado, por haver des oferecido uma segunda chance, por haver des sido vítimas, pois que esses, que cultivam, os dons do espírito, são, bem-aventurados, não vos esqueçais, dos filhos do calvário, que deambulham, ao léu, longe e perto, dos vossos sentimentos, Jesus escolheu as praias, as tascas, onde estava a ralé, para falar-lhes de um reino de amor. Dizem-lhes, também, que as dores no mundo, quando bem suportadas, transformam-se, transformam-se, em estrelas, formando, uma via látea, de bênçãos, na imortalidade. E depois, filhos, e filhas queridas, na direção do mestre, que, de braços abertos, espera por todos nós. Trazemos-vos as palavras, amigas, dos espíritos, espíritas, que estamos convosco nestes dias, e continuaremos convosco até a consumpção dos evos, conforme promessa do mestre. Servidor, humildo e paternal de sempre, bezerra, muita paz, filhas e filhos. Amém. 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 Amém.